Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo das minhas roupas, porque muita gente pergunta aonde eu compro alguma das minhas roupas. Então eu decidi fazer um vídeo mostrando algumas das minhas roupas, porque são muitas roupas, então eu vou mostrar só algumas. E a maioria eu compro no bairro da Liberdade. E quem é de São Paulo e já foi, sabe que é muito legal lá. Quem gosta de cultura japonesa, essas coisas, principalmente, vai achar muito legal. E tem duas peças aqui que eu comprei na galeria do Loki. Eu vou deixar a loja que eu comprei, as roupas na Liberdade, que é no Shopping Sobo, eu vou deixar o número da loja aí na descrição do vídeo, aí embaixo pra vocês, tá? Então vamos começar. Primeira que eu comprei faz muitos anos, faz muito tempo mesmo, foi essa blusinha aqui. Ela é muito fofa. Ela tem esses negocinhos aqui, ó, que é muito fofa. Essas amarrações aqui. É muito bonitinho, tem bojo aqui, ó. Ela tem um bojo. É muito bom. É, pra tomara que caia. Ela tem um bojo. E ela é bem apertadinha. Se eu não me engano, ela é tamanho único, porque ela estica, estica bastante. E é isso, ela é muito fofa. Tem esses babadinhos aqui embaixo, que é muito fofa. Bom, a próxima que eu vou mostrar é a mesma, praticamente, dessa outra que eu mostrei, só que ela é preta. Sinceramente, eu prefiro mais essa do que a da Ave Meio. Mas ela tem as mesmas amarrações aqui. Tem esses babadinhos aqui. Só que a única diferença é que ela é bem mais justa. Ela tem esse meio que elástico aqui atrás. Ela estica pra caramba. E ela tem um bojo também. Mas tem um bojo aqui. E ela é bem mais curtinha que a outra. Ela é bem mais justinha, assim, sabe? Ela é muito linda também. Bom, a próxima que eu vou mostrar é essa daqui. Essa daqui. Ela é bem diferente, né, gente? É bem diferente. Ela tem a manga assim, ó. Ela tem a manga presa. Desse jeito. Ela é bem... Ela é bem diferente, né? Ela tem esse estilo, assim. Ela, quando ela tá vendendo, ela vem com umas correntes aqui presas. Só que eu tirei. Eu achei melhor tirar. Eu achei mais bonito. E deixei só esses negocinhos aqui, que eu esqueci o nome agora. Mas eu só deixei eles sem a corrente. E ela é desse jeito. Ela é toda furadinha, assim. E aqui atrás dela, ela tem esses furinhos aqui. Ela tem esses furinhos aqui. Pra quem tem cabelo comprido, não vai aparecer. Mas quem tem cabelo curtinho, aparece aqui. as costas. E ela é toda cheia de detalhes, de zíper. Toda furadinha, assim. Tem essa cadeira aqui. E ela é muito fofa, muito bonita. A próxima, ela é bem do estilo daquela vermelha também. Só que... Ela é assim. Ela é bem comprida. E ela tem esses detalhes aqui... na manga. Dos dois lados, ela tem... os detalhes na manga, assim. E ela é bem compridona. Ela tem... um tipo uma renda aqui, ó. Ela é bem comprida. E embaixo, ela é assim. Mais comprida, ó. Ela tem essas pontas aqui embaixo. E ela tem tipo uma renda aqui, ó. Que é bem bonita. E ela fica muito bonita no corpo. O próximo que eu vou mostrar é um vestido. Ele é um vestido tipo made, sabe? Ele tem essa parte de cima aqui. Ele tem essas rendinhas aqui. E ele tem bojo. Ele é tomada que caia. E ele é bem justinho. Ele estica pra caramba. E a saia dele é desse jeito. É toda cheia de babadinho. Toda cheia de rendinho. Dessa maneira. E é muito fofo também. Ele fica muito bonitinho no corpo. Ele fica bem justo. É bem bonitinho. A bacana que eu vou mostrar é uma saia. Colegial. Ela ficou bem larga em mim. Porque a minha cintura aqui, ela é bem, bem fininha, assim, sabe? Então ela ficou um pouquinho grande aqui em mim. Eu vou mandar ajustar. Só que ela é bem estilo colegial mesmo. Ela é bem bonitinha. Tem um zíper aqui. Né? Pra você fechar ela. Ela é bem estilo colegial. É muito fofa. E ela é assim. Bem simples. O próximo que eu vou mostrar são dois kimonos que eu comprei. Eu vou deixar o número da loja também aí na descrição do vídeo, tá bom? Assim que eu for lá na loja, eu vou pegar o número da loja e deixar aí pra vocês. É... Ele é meio grande pra mostrar aqui. Só que eu vou mostrar no meu corpo. Então, esse kimono aqui... Ele é bem grande. Ele é muito grande. Ele é todo cheio de flor, assim. A estampa dele é muito bonita, ó. Ele é todo assim, cheio de flor. As mangas... Não é tão comprida assim. Ela não é tão comprida a manga. Mas é muito lindo. Ele se ajusta muito bem no corpo. É bem larguinho, mas ele tem a... Essa faixinha aqui. E dá pra ajustar muito bem na cintura. O último kimono. Que é esse daqui preto. Ele é muito lindo. Ó. Aqui na frente ele é assim. Ele é assim aqui na frente. Tem esses detalhes aqui, ó. Ele tem esses negócios aqui pra prender. A manga dele é bem curtinha. E ele tem... Aqui embaixo... Ele tem essa abertura aqui. Que fica dos lados. Ele vai... Ele é bem compridinho também. Ele vai um pouquinho abaixo do joelho. Ele tem essa abertura aqui do lado. E ele é muito bonito. E eu comprei essa faixa... Pra usar com ele. Porque a minha cintura... Ela é muito fininha. Então... Qualquer coisa fica larga nela. Então eu comprei... Essa faixa aqui. Pra colocar com ele. E fica muito bonito. O próximo que eu vou mostrar é um sobretudo. Que eu comprei lá. Ele é grande também. Ele é preto grande. Ele é assim. Ele tem essa manga grande. Tem aqui a fita pra amarrar. E ele vai... Um pouco abaixo do joelho. Ele também não é tão grande. Não vai até o... O pé. Ele vai... Um pouco abaixo do joelho. E ele é muito bonito. Ele esquenta pra caramba. Tá gente? Pelo menos em mim. Ele esquenta muito. Então... Meu filho é muito bom. Você olhar. Bom... As próximas coisas. Que são as últimas coisas que eu comprei na Liberdade. São meias calças. Que eu amo. Eu adoro meias calças. Então... São as últimas coisas que eu vou mostrar que eu comprei na Liberdade. Essa daqui. Que ela é branca. Aqui em cima ela é assim. Ela é bem... Ela ajusta muito bem. Nas pernas. E ela... É branca. Com essas marcas aqui de sangue. Ela fica muito legal no corpo. Muito, muito legal. Ela é assim. Branca. Simples. Só que a única diferença é que ela... Tem essas marcas aqui de sangue. Dos dois lados. Então... A próxima que eu vou mostrar. É uma meia calça. Que muita gente... Muita gente... Quer, sabe? Necessita dessa meia calça. Que é essa meia calça aqui. Ela é uma só. Ela não é sete oitavos. Ela é uma meia calça inteira. Ela é uma meia calça de gatinho. Olha só que lindo. Olha que fofo. Ela é uma meia calça de gatinho. Atrás ela é assim. Tem o rabinho. É muito bonitinho. Aqui. A outra que eu vou mostrar. É uma meia calça preta. Só que ela tem esses ossinhos aqui. Vai até o tornozelo. Essa que eu vou mostrar agora. Ela é um pouco diferente. Ela vai um pouco acima do joelho. Ela tem esse detalhe aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar direito. E ela tem esse detalhe aqui. Muito fofo. É muito linda. A próxima que eu vou mostrar. É essa daqui branca. Ela tem esse detalhe na calça. Ela é toda cheia de rosas. Aqui em cima. Ela tem esse detalhe aqui. Essa renda. E ela tem esse silicone aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela tem um silicone aqui. E isso evita que a meia fique caindo. Porque ela aqui em cima. É um pouquinho mais larga mesmo. E ela tem esse silicone. E evita que ela fique caindo. Isso é uma coisa muito boa. Principalmente para quem tem as pernas mais finas. Igual a minha. É muito boa. Então a última. Mas não menos importante. Que eu vou mostrar. É uma meia calça simples. Preta. Ela é assim. Ela é bem escura. Ela não fica fundindo com a cor da pele. Ela é bem grossinha até. Aqui em cima. É a mesma coisa. Ela tem esse elástico. Que ajusta muito bem na perna. E ela é assim. É uma meia simples. Preta. Estão muito resistentes. E eu recomendo vocês comprarem. Essas foram. As minhas roupas da liberdade. Agora tem duas peças. Que eu comprei. Na galeria do rock. Na verdade eu comprei. Uma peça na galeria do rock. A outra eu comprei. Com uma amiga minha. A Jennifer. Ela tem uma lojinha. Logo ela vai montar. A lojinha dela. E aí eu deixo. O link. Da lojinha dela. Na descrição do vídeo. Só que. Essa saia também. Tem na galeria do rock. Na mesma loja. Que eu comprei. Esse vestido aqui. Que é. Perfeito. Perfeito mesmo. Olha isso gente. Ele tem. Ó. Ele é assim. Tem essa saia aqui. Ele tem esses. Essas. Essas amarrações. Aqui. Esse negócio aqui. Você pode soltar. Assim. Dá pra soltar. E ele tem um zíper. Que você pode deixar. Aberto. Aqui. Vocês podem deixar aberto aqui. Ó. O zíper. Ele é. Sem manga. Vestido. E ele é. Muito lindo. Ele se ajustou. Muito bem o corpo. Ele é tamanho único. Ele não tem. Vários tamanhos. E a. Saia dele. A. Saia dele. A curta. É. Bem curtinha. A saia dele. E ele tem. Essas. Estas. Fivelas. Até o final da cintura. É muito. Gente. É muito legal. Esse vestido. É. Sério, muito legal mesmo. Olha isso, gente. É muito lindo. É muito perfeito, sério. E ele é um material resistente. Eu já peguei chuva com esse vestido. E ele tá perfeito. Ele tá inteiro. A saia dele tá inteira. E eu já peguei chuva com ele, viu? E ele parece ser um material corino, alguma coisa do tipo. Só que ele é bem resistente, ó. Ele não estraga fácil, tá bom? Bom, e a última peça, mas não menos importante, é essa saia aqui. Que eu comprei com a minha amiga Jennifer. Ela logo mais vai montar a lojinha dela e eu deixo na descrição do vídeo. Ela é bem curtinha. Ela é bem curtinha, realmente, essa saia. E ela tem esse zíper aqui, do lado. Dá pra abrir. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Aqui dá pra abrir, assim. E ela se ajusta muito, muito, muito bem no corpo. Ela tem esse elástico aqui em cima. Então, não vai ficar caindo, tá? Ela, se eu não me engano... Se eu não me engano, tá? Ela é tamanho único. Ela não tem tamanho maior. Mas ela estica muito. Então, vale muito a pena comprar. E eu já vi ela vendendo na Galeria do Rock. Nessa mesma loja que eu comprei esse vestido preto. E eu não me lembro o preço das roupas. Eu vou deixar na descrição do vídeo os preços de todas as roupas que eu comprei. Tá? Eu vou deixar listadinho pra vocês os preços. Porque essa semana eu vou passar na liberdade. E eu vou ver todos os preços das roupas. E vou deixar listado aí na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Essas são as roupas que as pessoas mais me perguntam. Então, eu mostrei cada uma delas pra vocês. E eu espero realmente ter ajudado vocês. Como eu já disse, eu vou deixar listadinho todos os preços das roupas. Tá bom? E eu vou deixar o número da loja que eu comprei as minhas roupas. A loja da liberdade foi uma só. Foi uma única loja que eu comprei todas essas roupas. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Tá bom? E na Galeria do Rock. Foi uma única loja também. E eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês o número da loja. Tá bom? E o nome da loja pra vocês. Que eu não vou lembrar o nome agora. E nem o número de nenhuma. Mas assim que eu passar na loja, eu vou pegar o número, o nome e deixar aí pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero realmente ter ajudado vocês. E é isso. Beijinho. Tchau, tchau.